Um corpo, um sonho, o rosto de alguém É o nosso amor, um sonho, pra quem ama sempre tem Um corpo, um sonho, o rosto de alguém É o nosso amor, um sonho, pra quem ama sempre tem Novo dia, tudo de volta, o seu rosto me revolta O seu corpo, um prejuízo, pra minha mente em são juízo Outro dia, você sorriu, um ano é um segundo, você sumiu Não importam os outros tacos, a sede me torna com seus tentacos Seu corpo é um sonho, seu rosto me faz bem Estavas em meu sonho e queres assim também E quando houver a chance de me entender Melhor não hesitar, pois homem como eu não vai haver E quando precisar de um carinho Vem até mim, pois no momento estou sozinho Como o sonho, um sonho, o rosto de alguém É o nosso amor, um sonho, pra quem ama sempre tem E quando houver a chance de me entender Melhor não hesitar, pois homem como eu não vai haver E quando precisar de um carinho Vem até mim, pois no momento estou sozinho Seu corpo é um sonho Seu rosto me faz bem Estavas em meu sonho Estavas em meu sonho e queres assim também